A campanha da fraternidade lançou pela terceira vez o desafio de acabar com a fome. Na escola politécnica, a causa foi abraçada por estudantes e professores. Acho que a gente não pode ser indiferente enquanto pessoa, enquanto professor, aluno, profissional, do que está acontecendo na comunidade. Então, assim, a gente vê a carência, né, da gente que tem aí da comunidade, o desafio que o Papa Francisco traz pra gente, de um olhar para o próximo. Um relatório da Organização das Nações Unidas estima que 9,8% das pessoas no mundo passam fome e aproximadamente 29% da população mundial vive em situação de insegurança alimentar. O Brasil deixou o mapa da fome em 2014 graças a políticas governamentais que vinham sendo aplicadas desde 1990. Porém, um ano após essa conquista, o país retornou ao levantamento negativo, situação que se impulsionou ainda mais durante a pandemia da Covid-19, que deixou mais de 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. A solução possível foi apresentada durante uma palestra realizada no auditório da Área 2. A coordenadora do curso de nutrição da PUC Goiás sugeriu como estratégia o uso da inteligência artificial no enfrentamento à fome. A gente tem vários gargalos, várias falhas, tanto no sistema de produção, quanto na logística de distribuição, quanto até no armazenamento e manutenção desse alimento a longo prazo na sua duração. Se a tecnologia trouxer soluções nesta cadeia, nós, nutricionistas, lá na frente, teremos mais alimentos para trabalhar e reduzir a fome. Para colaborar com quem precisa, os estudantes doarão alimentos e produtos de higiene. A gente realizou a campanha de doação de pobreza menstrual e de higiene. A gente arrecadou muitos produtos de absorvente, pasta de dente, escova de dente, sabonetes, enfim, produtos de higiene no geral. E a gente começou essa campanha para fazer essa doação através de um incentivo. A gente promoveu uma palestra sobre moda no nosso curso de design. E aí, através dessa palestra, as pessoas, para participar, tinham que fazer a doação. Todos os donativos já têm uma destinação. Nós temos, de modo especial desta vez, a Fazenda da Esperança, que é a nossa casa de cuidado para com as mulheres que estão em risco, de modo especial que são adictas a drogas e estão querendo sair desse processo. Já é um ambiente saudável cristão e que precisa sempre da nossa ajuda. E nós temos a Santa Casa que, quando recebe alimentos, consegue economizar para poder transformar o que ela tem de subsídios para poder transformar em remédio. O que se espera é que este olhar diferente possa ser usado no futuro, para diminuir a fome no Brasil e no mundo. Se o pessoal das engenharias, das tecnologias e até mesmo da arquitetura, do design, trazem essas soluções sustentáveis, de dados e tudo, o que acontece? Fica mais fácil tomar a decisão. Fica mais que struggles, de adornar para poder transformar em remédio. FICA mais fácil. FICA mais rápido. FICA mais fácil. FICA. FICA.